Dizer para você da satisfação que tenho e hoje estar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Nova Rússia Agradecer aos colegas vereadores por terem me reconduzido para previsir essa casa por mais dois anos Foi uma satisfação muito grande para mim, não só ter sido reeleito, mas poder ter sido eleito com três votos Na eleição passada eu só tive 11 votos e isso demonstra uma sintonia de trabalho, de respeito e de decência para com os nossos colegas E me engrandece e me vaidece em poder dar continuidade aqui nos trabalhos legislativos Acredito que durante esses dois anos nós tivemos muitos avanços no Legislativo de Nova Rússia Com muitos projetos importantes, não só meu, mas de todos os vereadores Tivemos uma participação muito grande dos colegas vereadores em discussões, em projetos, em requerimentos, indicações E isso fazer com que o município possa se desenvolver mais Porque é através do Legislativo que somos nós que aprovamos as leis Para que a prefeita possa dar sequência naquilo que nós aprovamos aqui E durante esses dois anos foi esse o nosso papel Então, dizer a todos vocês que a nossa recondução à presidência nesta casa nos dá uma responsabilidade maior E ficou assim o presidente Sebastião Man, o vice-presidente de socorro em Holanda O primeiro-secretário Luiz Teixeira e a segunda-secretária Guilherme da Calaça Então, foi muito importante neste momento a gente poder dizer que tivemos o apoio dos dois vereadores da oposição Do Coca e da Queira Sena É fruto de um trabalho nosso nesta casa Para que eles reconheçam, tenham reconhecido que a melhor maneira seria esta votação Para que a gente continue, do Coca, podendo ser mais transparente Fazer com que os direitos continuem sendo respeitados Porque é através das leis, das informações, das decisões do Legislativo É que vai fazer com que o município possa se desenvolver A Prefeita Jordana Man, eu quero agradecer aqui a Prefeita Jordana Man Durante esses dois anos que nós estamos no Legislativo Poderes Independentes, Executivo e Legislativo Mas temos uma sintonia de trabalho Para que a gente possa contribuir muito mais para o desenvolvimento do nosso município Agradecer ao deputado federal de Rio Man Que tem realmente sido o pilar deste município durante esses dois anos Nova Rússia foi o quinto município do Brasil A receber a maior quantidade de recursos oriundos do Convênio Federal Então, Nova Rússia é um exemplo para a nossa região Para o Estado do Ceará e até para o Brasil Porque é uma cidade de médio porte Conseguir estar no quinto lugar em recursos E os recursos sendo bem aplicados Nós podemos dizer que nós estamos O Legislativo está terminando Esses dois anos Um ponto positivo Que eu não tenho dúvida Que todos nós aqui que estamos É responsabilidade nossa Mas também o Executivo está fazendo com que este município possa se vir de exemplo Em todos os recantos do Estado do Ceará Com o desenvolvimento Com obras e mais obras sendo realizadas Então, eu aqui quero parabenizar o secretário Jefferson Castro Que aqui está conosco O superintendente do Saio Os empresários A Marana e o Felipe O Tachaga Pinto O Dari e o Jurandir E a minha família Que aqui está Teto Lina, minha esposa A Nilce, minha irmã O Antônio Luiz E eu acredito que Deve ter sido o meu aniversário Por ser hoje E eles estão todos aqui Alguns que não puderam estar Porque a Educação da Eugênia Está viajando O Aragão Júnior Meu sobrinho Que está aqui também Então Para nós é um momento de alegria Sabe passando Eu sempre costumizei Que o mês de dezembro É um mês festivo Sempre foi um mês muito festivo O dia todo de dezembro É o meu pai Era a universidade do papai E eu casei no dia todo de dezembro Então a festa Era lá na Água Branca E depois que o papai faleceu Nós sempre fazemos a festa Aqui em Conor Marcos Aí vem Dezesseis de dezembro